Agora, Almir Costa já aparece na tela conosco, falando de uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de dinheiro na saúde com envolvimento de OS. Com você, Almir. É isso, Luciana. Boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, mais uma investigação para apurar desvio de dinheiro, principalmente dinheiro de uma área tão sensível como é a área da saúde. A Polícia Federal desencadeou na manhã de hoje a Operação CEPSE e está cumprindo seis mandados de busca e apreensão aqui em Goiânia contra gestores de uma organização social. A organização social é aquela entidade que administra hospitais públicos, estaduais e até municipais também, com dinheiro público repassado pelas secretarias de saúde. E essa OS, ela é suspeita de ter desviado recursos públicos dessa área durante o ano de 2020 e só agora que a operação está sendo desencadeada. Seis veículos de luxo, inclusive, de um dos alvos da operação foram apreendidos num condomínio fechado aqui em Goiânia. Segundo a Polícia Federal, que foi divulgada até agora, o que se sabe é que sócios de empresas privadas que prestavam serviços para essa OS, que administrava hospitais públicos estaduais, repassavam valores recebidos de volta para empresas laranjas e, por sua vez, segundo a investigação, essas empresas laranjas passavam, então, esse dinheiro desfiado da corrupção para esses gestores dessa organização social. Se, por acaso, a justiça acatar essa denúncia da Polícia Federal, essas pessoas podem ser indiciadas e vão responder por peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e também associação criminosa. Se forem condenadas, podem pegar até 37 anos de prisão. A Polícia Federal não revelou o nome dessa organização social, nem quais hospitais ela administrou e que, por isso, se tornou alvo dessa investigação. E também não revelou o nome desses gestores que, supostamente, teriam se beneficiado desse esquema. Claro, o espaço aqui no Jornal do Meio Dia continua aberto para a manifestação dessas outras partes. Eu volto com vocês no estúdio. É muito triste, né, quando a gente fala principalmente de desvio, seja qual for, é lamentável, mas envolvendo aí a saúde, principalmente num período tão crítico. Muito obrigada mais uma vez, Almir, pelas informações.